Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito sim. E hoje eu vim, quer dizer, agora eu vim com a parte 3 de conversando com vocês, explicando várias coisas para vocês. E é isso, gente, bora lá, gente. Se vocês verem que aqui tá meio que arrepentido, porque eu liguei o ventilador, porque aqui já tá um calor, que vocês não tem noção, gente, ó. Liguei o ventiladorzinho aqui, ó. Tem que estar um calorzão, que nem a gente tem que despedir a água, porque se nobre é água, ficção já é bem. Então, já tá vendo um golinho de água e bora, né, gente. Bom, no último vídeo, que foi a parte 2, eu tava explicando sobre... Deixa eu ver aqui, sobre quem anda com o coração sincero, né, gente. Então, é, se eu quiser deixar aqui, não vai ter como, então vai aqui mesmo. É, deixa eu colocar o meu corredor assim, mas assim não vai ficar. Ficado o ventilador. Então, é, então vamos continuar aqui, né, gente. É, é, você, e sempre continuar com o seu coração sincero, não é, eita. Não deixe a falsidade, não deixe a falsidade, a inveja no seu coração. Sempre lembre o seu coração certo e sincero. O que que significa coração sincero? Você manter o seu amor e não ter vergonha de, tipo, ouvir a palavra, não ter vergonha de falar, não ter vergonha de cantar, de louvar o nome do Senhor. Então, isso é um coração sincero. Se eu tiver errado, vocês me perdoem, mas o que eu entendo por mim, por criança, que ainda sou criança, é, eu entendo isso, gente. Vamos agora no salmo, no versículo 3. Não porei coisas má diante dos meus olhos. Não porei coisas má diante dos meus olhos. O que que é, é, o que que significa essa parte? Não porei coisas má diante dos meus olhos. É, tipo, assim, eu vou explicar, né, pra vocês. Tipo, tá passando uma menina, uma menina lá, com shortinho escudo, você, tanto homem quanto mulher, faz com ela, nossa, ela é linda, por que que sou feia? Por que, senhor, eu sou tão feia? Por que eu também não posso andar esse shortinho? Isso é coisa mal. Isso tá colocando coisa mal nos seus olhos. Diz assim, se você vê coisas maus, vê pessoas sendo, fazendo abundâncias, né, fazendo coisas que Deus não permite, tire os seus olhos e jogue, e jogue-os fora. O que que significa? Pra vocês pararem de ficar olhando. Pararem de ficar falando, nossa, por que eu não sou? Por que isso permite algo mal pra vocês, tá? Ainda no versículo 3, a gente tá chegando perto que eu tô, a Bíblia tá, vou ficar aqui, então. É, no versículo 3 ainda, tá escrito lá. É, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pagará. Calma aí, eu li errado. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada me pagará. Enfim, o que que tá dizendo? O que que tá querendo dizer aqui? O que que tá querendo explicar pra, é, pra você, aqueles que aborreço as ações daqueles que se desviam. Tipo, tem, vou explicar assim, vou contar, tipo, uma história. Tipo, lá, você tem um amigo e você. Aí, seu amigo, tipo, era emergênico, e era cristão, no caso, né, e se desviou. Aí, fica só você. Aí, seu amigo tá indo na balada, sua amiga, sua amiga, seu amigo ou sua amiga tá indo na balada, bebendo, ficando funk, o que for, e você é amiga que tá, tipo, de boa, você tá no louvor. Aí, vem uma pessoa e... E... Aí, você também se decide desviar, falar, ah, só tá eu aqui, vou de mim também. E se você tá aborrecendo a Deus, você tá deixando Deus triste com você. Não é por causa dos outros, não é por motivos dos outros que você tem que deixar de ser. Porque... É... Você tem que... Ele, tipo assim, ele, que nem ele, se devolvesse a se desviar, nada me pagará. Se ele, se essa pessoa se desviou, vai ser ela com Deus. E agora, você acha, tipo, vai ser bem se desvia. O que que essa pessoa vai te dar? Vai dar nada. Você vai estar no caminho errado, vai estar no mundo. E quando chegar naquele dia, Deus vai falar, ah, por conta de você que está nos outros, você se desviou. Então, não é por conta dos outros que você tem que se desviar. Porque a pessoa não dá nada pra você. Ou você se desvia se você quiser. Porque senão você pode continuar no caminho. Bom. Tem muitas pessoas que, sabe, claro, que passam por coisas difíceis. E dizem, ah, hoje eu não consigo mais, Deus. Eu não consigo, eu não aguento mais, eu vou parar, eu não consigo mais. Não tenho mais, não tenho mais, não tenho mais força, Deus. E desiste. E tipo assim, Deus, e como você pensa em desistir, Deus fala, não siga, não desiste de mim. Carrega a sua cu. Pega a sua cu de novo. Você fala, não, Deus, estou cansada. Estou cansada de seguir a minha vida. Sofri tantas coisas e o Senhor nunca me ajudou. Sendo que nas horas mais feitas, Deus sempre seguiu com você. Então, não é por conta dos outros, não é por conta, tipo, de essas coisas, assim, que você tem que desistir. Sempre continue, tá, gente? Porque, tipo, se você se desviar, quem ia precisar por causa de uma pessoa que se desviou? Essa pessoa não vai dar nada pra você voltar. Não vai dar nada pra você se desviar. Certo? Então, vamos lá. No Salmo, no versículo 4. Um coração perverso se apartará de mim. Que coração? O que é um coração perverso? Ai, estamos odiados, está muito calando a garganta, porque eu não sei o que já. Então, o que é um coração perverso? É perverso? É perverso. É um coração que leva rancor, que, tipo, carrega rancor, carrega raiva, carrega todas as coisas do mal. Então, é, tipo, carrega malícia, tipo, uma pessoa vai falar assim, nossa, então eu tô, gosta, tipo, de, como é que eu posso falar? Gosta de, tipo, uma melancia, a pessoa fica, hum, se lupa, entendeu, gente? Isso significa, é, coração perverso, você carrega coisas má dentro do seu coração, entendeu? Falta na mente quanto no coração, entendeu? E, é isso, gente. E, aqueles que têm coração perverso, Deus se aparta, Deus fala, apartai de mim. É, pois você não tem, Deus diz assim, apartai de mim, os que têm a mãe suja e o coração, e o coração perverso, apartai de mim. Ainda no versículo 4, não conhecerei o homem mau. O que que, o que que quer dizer eu não conheceria o homem mau? Porque, tipo, a gente, é, a gente, é, a gente, é melhor a gente não conhecer o homem do que conhecer. Por quê? Porque, tipo, tem homens que, tipo, eu não sei como explicar pra vocês, assim, mas, tipo, desculpa, é aquele tipo de homem que só pensa mal. Saber se fazer o mal ou só pensa em fazer coisas que, tipo, nossa, deixa eu pegar um treco ali, peraí. Pega a caixinha, minha, minha caixinha, porque eu tô tentando comprar um treco. Deixa eu colocar aqui, assim, daí pra mim fica melhor. É, apartai de mim, o homem mau, porque ele carrega bastante coisa do mal. Ele carrega, não, mas ele carrega o mal, né, ele carrega o mal por si já. Deixa eu colocar aqui. É... Gente, eu vou colocar, eu vou ter que desligar o ventilador aqui, que eu vou ter que colocar a minha tábua de carregar. Ah, o ventilador não tá tão bom. Mas tudo bem, eu vou ligar aqui, ó. Meu Deus, eu acho que é brilho meu ventilador. Ok, eu vou ter que colocar a minha tábua de carregar, senão eu não vou conseguir fazer o vídeo. Pronto. É... Então, né, vamos para o versículo... Ai, tô no... Estamos noventa e quatro e um. Vamos para o versículo... Cinco. Eu li até o seis, então vamos até o seis, né, gente. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Até o seis. Eu só faço assim, gente, porque... Prefiro assim. Mas antes, vamos dar um pausa para o corinho, galera. Eu vou cantar. Pra você que tem o... A arpa, eu tenho a própria arpa já na Bíblia. Eu tenho a arpa e já tenho a arpa aqui na Bíblia, né? Mas... Não. Eu vou cantar... Eu vou cantar o corinho... Deixa eu ver, deixa eu achar aqui, gente. Não, 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 não. Arpa... Vai ser lá no número um. O número número um. O primeiro lá em cima, gente. Que é... Deixa eu ver aqui. Que é o número um, que é a chuva de graça. Esse aqui, gente. Beleza? Vamos lá, então. Gente, se eu errar... Me desculpe, tá, gente? Preciso ouvir alguma coisa do meu irmão. Tá dando um creme nele, ele é especial. Então... Eu vou ver mais roda de água. Sim. Calma, meu irmão. Vai lá, então. Se você puder louvar a sua casa aí também, vamos louvar. Deus prometeu com certeza, chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e com benção sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Isso, áudio sem misturado, é porque o meu áudio já é assim, tá, gente? Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador. De plena paz nos enchido, para o reinado do amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, um planeta, teu grande gozo e poder. Fonte de amor permanente, podrento de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dar-lhes virtude e valor. Dando os dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Vamos aqui, então, continuar. No versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Eu não entendi, então vou ler aqui de novo. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. É, gente, isso aqui é forte, hein? Eu o destruirei. O que eu entendi, né, o que eu li aqui, foi que... Você não consegue se esconder. Ninguém consegue se esconder de Deus. Deus está em qualquer lugar, em qualquer, sabe? E, tipo, se você se esconder, tipo, de uma forma que Deus não consegue te ver, mas Deus consegue te ver, você fala, ah, eu preciso me esconder de Deus, né? Sendo que Ele está te vendo todo dia, toda hora, de noite, de dia, de madrugada, de manhã, de noite, tarde, de noite, do jeito que você dorme, se acorda, todo dia, toda hora, todo momento da sua vida, Deus está lá com vocês. E, ai de vocês, que quero falar, nossa, preciso me esconder de sui, doce, 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 doce. Ai de vocês, hein? Ai de vocês. E hoje, destruirei. Nossa, é uma palavra forte, assim. Ai de vocês, no versículo 5 Aquele que tem olhar ativo, e o coração soberbo, não o sofrerei Não o sofrerei Não o sofrerei Calma aí, gente, deixa eu achar aqui uma resposta pra isso. Ah, tá. Aquele que tem o olhar ativo, o coração soberbo, não o sofrerei O que isso quer dizer? Você tem o olhar ativo Pra, tipo, de ter, tipo, como é fazer? Vigiar Vigiar de todas as coisas que acontecem, todas as coisas que tá tendo E o coração soberbo E o coração soberbo é o teu coração limpo Porque, tipo, aquele que tem, lá no salmo, no versículo perverso É o que tem o coração cheio de magos e treceza e tal E o soberbo é aquele que tem o coração limpo, tá? E não, e não, e não, não, não o sofrerei Deus não vai deixar as pessoas sofrerem E o último versículo de hoje, que é o 6 Os meus olhos procurarão os fiéis da terra Para que estejam comigo O que isso quer dizer? Que quando Deus, quando Jesus vier, né? Jesus disse, né? Que Jesus e o pai dele é o mesmo, né? Então, o pai dele é o mesmo, né? Não sei se vocês entenderam, mas... Então, e quando Jesus vier buscar os seus escolhidos Ele vai olhar para quem está no caminho certo E para quem está no caminho errado Os meus olhos procurarão Jesus vai procurar os fiéis da terra Para que estejam comigo Então, Jesus vai procurar aqueles que estão E aqueles que não estão É, gente Então, o que anda no caminho reto Esse me servirá Que sejam comigo O que anda no caminho reto Esse me servirá Então, você nunca pode desistir Sem sempre continuar no caminho certo Ok? Então, gente, é isso Espero que você tenha gostado da palavra de hoje Espero que Deus tenha falado comigo através Espero que Deus tenha falado com você Que Deus tenha falado com você através de mim Então, para terminar esse curtinho, né? Esse cutuzinho, né? Vamos fazer uma oração Agradecendo a Deus para mais esse dia Ver esse ano novo que está chegando Que já chegou Então, vamos lá O meu guarda de água aqui Rapidinho Vamos lá Hoje estou novamente aqui Em sua presença, meu Deus Para agradecer esse curtinho Esse culto Esse cultuzinho Que eu fiz para essas pessoas E que você tem tocado no coração dessas pessoas Que tem Que estão aqui Que precisavam de uma palavra De amor Meu Deus Meu Deus, meu Pai Eu sei que eu sou uma criança Meu Deus Amém O que você falou pela palavra Que o Senhor colocou em minha boca Meu Deus Meu Deus, meu Pai Isso eu te peço Meu Pai Filho do Espírito Santo de Deus Amém, amém E que o Senhor Habita mais na casa dessas pessoas Amém, amém E Se o seu dia não foi bom hoje Espero muito que amanhã seja um bom dia Que amanhã seja Um ótimo dia Tá bom, gente E é isso, gente Um beijo E tchau